CD Misturado Mais uma versão exclusiva Esse sim faz a festa Porém inteligente se a povinha me critica Mas eu tô na revoada Quando eles falam eu tô dando risada Quando você vê a teneira passando na sua casa Não se assusta, é o escape de fortuna Que raspa a placa e desenrola na ladeira É os menor que tá no toque da buchuda Que tira uma mão e desenrola nas quebradas Se liga, pega a visão Quebra de ladinho, desce até o chão Se liga, pega a visão Quebra de ladinho, desce até o chão Se liga, pega a visão Quebra de ladinho, desce até o chão Se liga, pega a visão Quebra de ladinho, desce até o chão Quebra, 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 desce até o chão CD Misturadão 2020 Voltes, volume 1 Quebra, sou favelado sim Porém inteligente, se é povinho me critica, mas eu tô na revoada Quando eles falam, eu tô dando risada Quando você vê a teneira passando na sua casa Ou não se assusta, é o escape fortuna Que raspa a placa e desenrola na ladeira É os menor que tá no toque da bochuda Que tira uma mão e desenrola nas quebradas Se liga, pega a visão Quebra de ladinho, deixa até o chão Se liga, pega a visão Quebra de ladinho, deixa até o chão Se liga, pega a visão Quebra de ladinho, deixa até o chão Se liga, pega a visão Quebra de ladinho, deixa até o chão Quebra, 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 deixa até o chão Quebra, 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 deixa até o chão Quebra, 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 deixa até o chão Quebra, quebra DJ Cléber Mix Deixa teu chão